Barato é no barateiro, atacado e valeu, olha o olho, a partir de 10 reais, é muito barato. Comandante, comandante, vem pra cá comandante. Barato é onde? É no barateiro. Extintor da van, 3 mil reais. O senhor tá vendendo extintor? Novo, novo, sabe quanto? Sim. 185, 4 quilos. E o de 2 quilos? 95. E o de 1 quilo? Qualquer um deles, 85 reais. É barato demais e o nosso extintor é bom. Eu não sou barato assim. Ô meu filho, você vai trabalhar, você vai trabalhar? Você vai trabalhar? Vai trabalhar mais? Trabalhar? Para aí meu filho, para aí no meio, para na frente, você vai trabalhar? Vai trabalhar? Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, atacar o fogo. Vai trabalhar mais? Você vai trabalhar mais ou menos? Mais. Olha lá, tudo demais, nego. Onde é isso aí, Rua Jair Pérez? 305. Meu telefone é 011? 458-770-22. Vem você também para? O barateiro. A loja que ama você. 458-5 da loucura do barateiro. É barato? É barato. É barato. É barato, meu filho? É barato. É barato ou não é? É barato. Ô louco, meu filho. Deixa eu mostrar para ver para o senhor como que é. Não, não, não. O senhor não sabe. Tira a mão daí, rapaz. Vem para o barateiro você também. Vem. Vem. Vem.